What's up? Ou pelo menos aí Nas melhores posições, tudo bem? Então se tá chegando no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque aí as notificações Pra você não perder nenhum vídeo, hein? Então é o seguinte, mano A gente, primeira dica aí, galera É pra você ter a sua energia aí cheia, beleza? Eu tô com alguns energéticos aqui Então não tem problemas Armas pra você poder estar utilizando Acompanhe também o vídeo anterior Que eu vou mostrar aqui As dicas também que eu entreguei no vídeo anterior, tá? De como você pode estar matando aí Vários zumbis, beleza? Tô com armas fracas aqui Comida, atadura e uma roupa De preferência completamente Full, né? Cheia, sem ter usado Uma roupa novinha, mano E é o seguinte, vamos ativar aqui o torneio E antes de sair também, galera Cuide aqui da sua fome, sede Toma uma ducha, beleza? Vamos ativar aqui o torneio Pra gente já chegar lá Como, hein? Eu vou na área vermelha aqui, beleza? Isso mesmo, mano Ó, já começou aqui o torneio Então já vamos lá Que as dicas que eu vou entregar aqui, mano É importante também Diretamente na área vermelha, mano Eu gosto de vir aqui, mano E é muito sensacional Vocês vão ver que é fácil, beleza? Vocês vão ver que é muito fácil, mano Ficar aí nas melhores posições Vamos lá E chegamos aqui, galera Mano, você vai fazer o seguinte, ó Você vai procurar esses zumbis aqui, ó Que tem, é... Esta auréola amarela Eu vou ensinar um segredo aqui pra você Você bate e corre, ó E faz com que ele suma do mapa, ó Ele vai resetar a posição Beleza? Ó, ele voltou Agora você vai lá atrás dele de novo Ai, caramba Vamos lá Sai daqui Bate e corre Ai, caramba Corre, mano Eu dei uma travada ali Mas não tem problema Faz ele subir do mapa Olha lá, ó Ele já não vai vir mais atrás de você Beleza Vamos lá de novo Ai, mano Eu acho que eu passei creme no dedo, mano Tá... Tá meio difícil Vamos lá Ai, sumiu do mapa Beleza Sumiu do mapa É sucesso, mano Olha lá, ele voltando de novo Só que aí tem que ser... Tem que ter paciência, hein Beleza Resetou Vamos lá de novo E corre Olha lá, ó Ele vai... Faz com que ele suma do mapa Pera aí Vai, some, 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 some Beleza Vamos voltar lá agora Por isso que é bom você sempre trazer comida Beleza, galera Sucesso E nessa aqui a gente faz a eliminação Beleza Agora vamos atrás desse outro aqui Vamos ver qual que é esse aqui, ó Já caímos lá pro terceiro lugar, hein Ó, zumbi tóxico Beleza Já era Vamos lá Ver se a gente encontra mais A gente tá em primeiro lugar Vamos ver se a gente encontra mais desses... Desses zumbis, mano Mano, não foca em farm, beleza? Depois você vem farmar Opa, tem mais um ali, ó Opa Aquele ali já tava fraco Beleza Sucesso, hein Eu acho que por aqui já era, mano Vamos ver qual é a nossa posição aqui Ó, tamo Tamo, tamo, tamo bem Tamo bem Mano, eu vou matar esse aqui que tá fácil Mas eu já vou sair do mapa Não vou ficar perdendo tempo Ô, caramba Não Não pegou Não vou ficar perdendo tempo aqui, não Deixa eu ver se eu encontro mais um desse daí, hein Se não encontrar Eu vou sair do mapa e vou pra outro local Vou ficar só matando estes aqui, viu, mano Não vou ficar perdendo tempo com esses aí que eles dão um pouco conta Por isso que eu tô falando que você precisa Ah, mano Tem logo um baú aqui sem nenhum zumbi Não, eu não vou pegar, não Não, vamos aí, vamos aí Vamos ver como é que tá a posição aqui Aproveitar É, já tá quase passando a gente Beleza, galera? Ó, mas deixa eu pegar essas coisas aqui, mano Que eu não aguento ver um baú assim sozinho Vamos sair do mapa Agora a gente vai aqui pra área Amarela, mano Nossa, aqui é um pouco lagado, né, mano Deixa eu Já enchi aqui a vida E agora vamos fazer isso de novo Beleza? Ó lá Ó, vamos matar só esses Daqui, hein Beleza, sucesso, mano Esse aqui eu sempre pego, mano Tá, agora eu vou usar uma matadura aqui E vamos atrás de mais, mano Só mate esse... Ó lá, ó, já tem outro aqui, hein Estamos dando sorte, hein Beleza, eliminado Sucesso, hein Vamos caçar mais Vamos ver a nossa posição Ó, estamos 424 Estamos indo bem Estamos indo muito bem É sucesso, beleza, galera? Eu só não dei um salve lá Eu devia dar um salve pra eles, mano Mas eu tô tão, tipo, focado aqui Dá um oi, né? Beleza, aqui não vai ter o zumbi Ah, esse aqui viu a gente Mas eu acho que eu vou sair do mapa, mano Pega, mano É, eu vou sair do mapa Vou lá pra vermelha de novo Beleza, voltamos aqui Ainda estamos na primeira posição, hein Tá de boa Só cuidado pro zumbi não ver Vamos caçar os que brilham, né Aqui, com certeza Ih, rapaz, aqui tá difícil, hein Dá pra gente passar de boa Ah, é o seguinte, galera Nossa, eu vim pro mesmo local aqui, velho Deixa eu sair Deixa eu sair e deixei pro outro local Mosquei Galera, perdi tempo ali Eu esqueci, mano Que tem um tempo pro mapa resetar Beleza, então perdemos tempo ali Mas não tem problema Deixa eu já acelerar aqui Vamos ver a nossa posição se teve Se interferiu Não interferiu Ainda bem que o... Os carinhas parecem... É, mas em qualquer momento Ele pode pegar um desses zumbis aqui Vamos lá, tá, galera? Então preste muita atenção Porque tem essa do mapa resetar Tem um tempo pro mapa resetar Beleza? Vamos lá de novo, então Beleza, chegamos aqui Deixa eu matar esse... Esse zumbi inchado Vamos lá Sucesso Já era Já resetou E aqui já era Eliminado Mano, a gente perdeu muito tempo 440 Então conseguimos aí Dá pra gente matar esse outro aqui também Ficamos em primeiro lugar Oh, caramba, vai Ele tem que sumir do mapa Faz com que ele suma do mapa Olha lá Sucesso, hein Deixa eu já colocar aqui agora E sensacional, galera Aí o que vocês vão fazendo? Mano, vocês entram pra não perder tanto tempo Mano, eu perdi bastante tempo ainda, hein E consegui ficar em primeiro, velho Ó, então eliminamos Aí a dica, então Ó, é o seguinte Você vai indo nos mapas Beleza? Procura Procura todos esses amarelos Mate o tanto que vocês conseguirem aí Com essas dicas que eu te entreguei Não precisa ser somente os amarelos Porque vai ter áreas que você não vai encontrar Que nem eu fui Nos mapas ali E alguns eles não apareceram Beleza? Mas conseguimos ficar em primeiro lugar, ó Ficamos em primeiro lugar É... Isso porque eu ainda fui perder o... Mano, eu perdi tempo lá, mano Indo nos lugares E velho, olha isso aqui, mano Ficou quase... Ele fez a mesma pontuação Foi tipo um empate, mano Que dá... Nossa, mano Foi por conta disso Então, galera Pra vocês se darem bem no torneio aí Tá? Sempre ficar em primeiro lugar É... Garanta aí você... Deixa eu lá pegar esses itens Pra vocês verem, né? Cadê? Vamos pegar aqui Ó o dano que dá, hein? 60 de dano, mano Sucesso, hein? Então, é isso Sempre foque nesses amarelos Vá olhando lá a pontuação Tenha energia cheia Comida E faz esse esquema aí De arrastar os zumbis Sempre tente matar esses inchados Esses aí Que eles dão mais pontos Beleza? Os zumbis também Básicos assim Que você consegue tá eliminando É sensacional Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado Se assistiu aqui Dá um tapo Dá um joinha, mano Tamo junto, velho Se inscreve aí no canal aí E é nóis Um grande abraço E fui!